Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Vamos começar uma série bacana de vídeos aqui de treinamento E quem que entende treinamento? O meu treinador Então ao invés de Fala corredores, vai ser o Fala treinador Com vocês, o meu treinador da equipe Fox Vini Magalhães Vão fazer uma série de vídeos pra começar hoje Pelo início Então chegando no final do ano agora Muita gente vai prometer Que quer começar a correr Então, como começar a correr, Vini? Explica pra galera que não sabe nada Tá entrando nessa vida agora Que vai se apaixonar Fala pessoal, então É difícil né, você engrenar Ainda mais vem no final do ano Então tipo, agora vem muita festa e tudo mais Mas pra quem vai começar a correr E normalmente a dificuldade é esse início Porque o que a gente escuta é que muita gente fala Ah, eu não consigo correr de jeito nenhum Porque eu vou começar a correr com dois minutos Já tô exausto, não consigo fazer nada A gente tem que pensar que no início vai ter que ser devagar Tudo é devagar gente Nem o primeiro, o ganhador da maratona agora nesse ano Bateu o recorde E não começou a correr de cara 42 Sim Paciência Então tipo, tem que começar devagar Tem que condicionar o corpo A corrida Pra quem começa Geralmente a frequência vai subir muito Então vai ficar muito ofegante Não adianta querer correr só contínuo Ou sair correndo rápido Não vai querer acompanhar o amiguinho Não vai querer Eu acho que isso a gente tem que focar Principalmente alternar a corrida e caminhada Não se importar muito com o tempo Com velocidade Tem que começar Tentar ganhar volume Então tipo Eu gosto muito de fracionar a série Pra quem tá começando Então Ao invés de querer correr 20 minutos direto Vamos fracionar Faz por exemplo Séries de 5 minutos Alternando corrida e caminhada Você pode fracionar Tanto correndo e caminhando Como correndo e recuperar parado Então pode dar uns intervalos De 30 segundos De 1 minuto Naquele treino Tentar colocar uma frequência Não adianta você correr 1 vez na semana Frequência é importante E também não adianta querer correr em dias diretos Eu vou correr segunda, terça e quarta E depois só vai correr de novo Na outra segunda-feira A gente fala que o ideal Pra quem tá começando É tentar fazer pelo menos 3 vezes na semana Não precisa ser mais do que isso Terça, quinta e sábado Ou terça, quinta e domingo Que é o mais normal No mínimo Pra ter algum ganho 2 vezes na semana Mas aí também já fica muito espaçado Então Quem conseguir correr 3 vezes Seria o ideal Se não conseguir Começa com 2 vezes O importante é fazer O importante é fazer Às vezes você De repente na primeira Na segunda semana Faz um dia Fica um pouquinho dolorido Dá 2 dias de descanso E aí já volta a treinar Então pode fazer ali espaçado E vai doer Vai doer Vai por mim Mas acaba acostumando depois A corrida tem um pouquinho de impacto Então eu acho que também é isso Que a gente tem que Prestar atenção no início Até pra evitar a dor E muitas vezes a gente vai fracionar o treino Também Pra que você Comece a condicionar o teu corpo Não só o cardio Mas também a parte muscular E aí vai vir tendão Vai vir muscular Vai vir a parte óssea Acostumar com o impacto que vem na corrida Uma coisa interessantíssima nesse início É tentar Se você conseguir fazer educativo Prestar bastante atenção na parte técnica Pra que você economize impacto Muito salto Normalmente quem tá começando a correr Vai saltar muito Vai entrar muito com calcanhar Vai ter uma coisa errada Aquelas coisas de iniciantes Até a gente depois de velho Faz errado Imagina o iniciante Eu até falo que pro iniciante Você não precisa focar tanto na técnica Mas se você já conseguir Dentro desses seus treinos Tipo a cada 3 treinos Um treino Fazer um educativozinho Mesmo que seja De 5 minutos ali Fazendo exercícios mais fáceis Pra você tá ganhando Coordenação motora Tá pegando O gesto motor Que é muito importante Facilita bastante Ficou claro então Animou a correr Vamos fazer o seguinte Compartilha esse vídeo Com seu amigo Com sua amiga Que tá querendo começar a correr Tá te enrolando Tá prometendo aí Virar o ano 2019 Começando a correr Compartilha e vê Que não é isso tudo É muito divertido Tem que fazer com frequência Pra poder ter o objetivo alcançado De repente toda a primeira prova de 5K Inscreve aí seu amigo ou sua amiga Na primeira prova possível E tem muita prova bacana ao longo do Brasil Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha Curte Se inscreve no canal Vou deixar no final aqui agora Dois vezes pra você poder continuar assistindo No nosso canal E até o próximo vídeo da série Com o professor Vini Magalhães Música 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 Música